A gente vai falar de beleza na cozinha, de design na cozinha, é impressionante como a cozinha virou a vedete na nossa casa. Se a gente vai montar móveis planejados na casa inteira, o mais caro é a cozinha. Onde tem os materiais mais nobres é para a cozinha. E onde as pessoas mais empenham é para a cozinha, causado isso, né, João? É engraçado, de onde a cozinha ficava reservada ao último dos pontos, é uma coisa mais... Hoje não. Hoje em dia você não tem um apartamento que não tem a cozinha gourmet. Hoje você não tem varanda gourmet. Hoje a cozinha virou realmente a vedete dos lugares de casa. Por quê? Outro dia tem um desembargador que eu conheço que falou assim, meu hobby é cozinhar. Você falaria que nunca, porque é tudo certo, mas é um hobby. É um hobby delicioso realmente, um hobby saudável, delicioso. Cada vez mais as pessoas estão interagindo com essa questão de cozinhar, que é um ato de amor, mas ao mesmo tempo se diverte em casa, com seus amigos. A entrada dos homens na cozinha, né, porque isso é uma coisa recente, eu acho que eles começaram a ficar mais exigentes na hora de comprar as facas, os utensílios. Sem dúvida, sem dúvida. E aí a mulher começou a ver que dá para a gente ir para a cozinha. Com prazer. Com prazer, com comidas práticas, bonitinhas, né, apresentação bonita, rápidas. Eu só sei fazer comida rápida. É uma forma de terapia, é uma forma de demonstrar amor, lógico, não é aquela cozinha por obrigação. É muito diferente uma coisa da outra. Uma coisa é uma coisa que você faz por prazer, a outra que você faz por obrigação. Tudo faz por prazer, lógico, a gente fala do amador, né, amador é o que você faz amando. E é mesmo, hoje a minha filha chegou do trabalho, de uma viagem de trabalho, cansada de madrugada, eu falei, ela vai acordar querendo a comidinha da mamãe, que ela falou que não comeu muito bem. Aí eu trabalhei a manhã inteira, corri, cheguei, eu tinha que fazer ao vivo, fiz a comida antes. E aí foi tão prazeroso, e foi tão rápido, fluiu tão bem, porque a gente, eu acho que é essa coisa que mudou, né, daquela obrigatoriedade não existir mais, né. Um dos maiores acessos da internet hoje são justamente os programas que dão receitas. Então isso é interessantíssimo, os livros mais vendidos hoje são os que dão receitas. Você pega nas bancas de jornal e pergunta, olha, o que mais vende normalmente? São essas coisas mostrando comidas novas, tipos novos. E quantos e quantos mais programas aparecendo e lançamentos desses programas, né. Isso é muito interessante. Eu adoro, eu tô até pensando, fazendo, depois eu até vou te falar. Eu cozinhando, ó. Bom, mas aí, como a gente vai falar de beleza, o João, ele, a gente tá na Design Gallery, né, e o João, ele recebeu vários itens que vão, realmente, são úteis, mas deixa, faz toda a diferença. E fica muito lindo, né. São bonitos, são premiados pela utilidade, pela praticidade, pela higiene. Olha que bacana. Isso é uma linha, por exemplo, o bambu é outro material que tá sempre na cozinha. É, a gente... É uma peça... Higiênica. Higiênica. Ele é um antibactéria natural, isso é importante falar. O bambu, ele cresce rápido, então ele é ecologicamente correto. E ele aguenta uma série de intempéries, então ele é muito prático, muito bonito. Então ele substitui a madeira com várias batalhas. Isso é um lindê, essa preta aqui, isso aqui o homem adora ganhar, né. Isso aqui é uma peça de... O homem adora ganhar. É uma obra de... Esses cabos são obras de arte, são peças, assim, belíssimas, realmente. Não, e aqui, a gente veio, eu vou trazer, mas depois... Isso aqui é muito legal, falando em bambu, né. É, isso aqui é um bambu, falei pra vocês que bambu é um monte de bactéria natural. Isso aqui é uma tábua pra corte. E aqui você tem as gavetinhas que você pode utilizar, tanto de um lado quanto do outro, pra você já cortar e deixar cair direto. Você vê que essa parte já até é baulada pra isso. Pra cair, pra você separar. Essa é bacana também. E tem uma linda, né, João, que eu vou ter que tomar cuidado, você corta muito essas sacas. Corta, isso aqui foi uma peça premiadíssima. Primeiro que é linda, tem um design de cor bacana. E são as tábuas tipo fichário. Você puxa aqui as tábuas, de acordo com a cor, tem a cor da faca. Então pra carne, por exemplo, tem a tábua específica pra carne. Vem aqui o desenho da vaquinha, por exemplo, do peixinho. Então pra cada coisa tem a sua tábua certa. Então você puxa como se fosse um fichário e você usa a tábua de acordo com a faca. Com a faca. Então é muito bacana. Carne, vermelha, peixe, azul. Exatamente. Então, realmente, assim, o design na cozinha é fundamental. A questão da higiene, lógico, sem dúvida nenhuma, isso sempre foi. Você vai encontrar umas de cores, peças lindíssimas. Isso aqui. Esse é um centro de mesa que pode ser utilizado também pra servir. Esse já vai ficar mais como mais centro de mesa. Mas o que é bacana, são peças muito bem trabalhadas, belíssimas. São peças de arte, realmente. Então é bacana que você deixe uma peça muito bonita. Você pode colocar tanto na sala, na copa, ou usar realmente, ter o uso. Uma saladeira, né? Uma saladeira, por exemplo. Então são peças bem diferentes. Você deixa todos os itens, desde os corredores de pratos, até as peças de bancada, as peças de panelas. Tudo hoje tem o design língua. Tem beleza, realmente. Muito bem pensado. E se for aqui na Design Gallery, você não paga mais por isso. Por quê? Olha só, a gente tava vendo isso aqui. Isso aqui é um pincel. De silicone, é. De silicone. Então é uma peça bacana. É um bonequinho, na realidade. Aqueles objetos fãs que são divertidos, são diferentes. Dá até pra garotada brincar, que ele se mexe, ele mexe na posição que você quiser. São peças divertidas, diferentes, coloridas também, que é legal. Então traz alegria pra dentro de casa. A gente falou isso de outras vezes, levar o mood com a brincadeira, a diversão, pra dentro de casa, né? Então nós temos desde as peças mais clássicas, até as peças mais divertidas, diferentes também. Isso que é o mood design. Isso que é a nossa grande vantagem, todos com preço muito bom. Então isso é importante. Qualidades, melhores marcas, mas um preço muito bom e acessível. Aí eu quero que vocês olhem. Olha só lá de caixa. Ele vai me matar se eu fizer isso, ó. Mas isso é pra mostrar que todo dia chega coisa grande. Olha, a minha meta justamente é ser no mínimo um produto novo por dia, diferente. Por isso, maluco, são 365 por ano. Ele tá conseguindo. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui.